Olá pessoal, eu sou o Sérgio Marques aqui do canal Harmonia e Canto. O vídeo de hoje é mais uma aula de solfejo melódico. Aqui na descrição do vídeo e nos comentários, eu vou deixar alguns links para você assistir às aulas anteriores, ok? Se você quiser baixar a partitura de hoje, clique no link Apoia-se Harmonia e Canto e lá você terá mais informações de como se tornar um apoiador do nosso canal. E assim você poderá baixar todas as partituras de teclado, as partituras de harmonia vocal e as partituras do nosso curso de solfejo melódico que são postadas toda semana aqui no nosso canal. Então dá uma força para a gente, deixe a sua sugestão, a sua crítica, o seu comentário, o seu apoio ao nosso canal aí comentando nos vídeos, ok? Bora para o vídeo então! Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula sobre solfejo melódico. Espero que vocês gostem da aula e bons estudos. Bom, antes de iniciar os exercícios, vamos repassar alguns assuntos de teoria musical. Compasso musical é a divisão da música em partes menores. Geralmente essas partes terão o mesmo número de tempos. Os compassos são usados para organizar a estrutura e facilitar a orientação e a comunicação do estudante. Por exemplo, se a música estiver dividida em compassos, quando você estiver em um ensaio, você poderá se referir exatamente ao trecho que você quer corrigir ou ensaiar novamente, citando o número do compasso em questão. Ali no desenho você pode ver o compasso 1, depois o compasso 2 e depois o compasso 3, que é dividido por uma barra, ok? Agora vamos falar um pouco sobre divisão de compassos. O começo e o final de cada compasso é representado por uma barra vertical, chamada de travessão ou barra simples. Conheça as barras mais usadas. A barra simples, que já falamos, apenas separa os compassos. A barra dupla é usada para separar seções da música ou o final de um trecho musical. Barra final é composta por uma linha simples e outra mais grossa, indicando o final da música. Veja ali no desenho. Primeiro a barra simples, depois a barra dupla e depois a barra final. Agora vamos falar um pouco sobre o número de tempos de cada compasso. De acordo com o número de tempos, os compassos podem ser classificados como binário, que é um compasso de dois tempos. Ele pode ser classificado como ternário, que é um compasso de três tempos. E o mais usado deles, que é o compasso quaternário, um compasso composto por quatro tempos. Veja ali o desenho e o tempo de cada compasso, ok? Então ali a contagem do compasso binário ficaria um, dois, um, dois. O compasso ternário fica um, dois, três. Um, dois, três. E o quaternário, que já usamos bastante, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Na aula de hoje teremos notas novas para a leitura. A primeira delas será a nota si, logo abaixo da nota dó central. Ok? A segunda nota que vamos ler hoje é a nota lá, escrita na segunda linha suplementar inferior. Ok? Então agora vamos cantar o exercício um em 60 bpm. Lembrando que agora o compasso é ternário. Então só contamos até três. Ok? Vamos começar na nota mi e vamos descer até a nota lá. Lembrando que as vozes femininas cantam a partir aqui da oitava três. Mi, né? E as vozes masculinas podem cantar aqui da oitava dois. O objetivo é não forçar a voz, ok? Você pode tanto cantar aqui na oitava três como aqui na oitava dois. Ok? Então vamos lá então cantando junto com as vozes. Metrônomo 60 bpm. Um, dois, três. Mi, 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 ré, ré, ré. Dó, dó, dó. Si, 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 si. Lá, lá, lá. Vamos cantar mais uma vez? E você escolhe se você quer cantar aqui ou aqui. Um, dois, três. Mi, 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 ré, ré, ré. Dó, 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 si, si, si. Lá, lá, lá. Ok. Agora vamos cantar o mesmo exercício apenas com o teclado. Se você for cantar na oitava mais grave, você vai tocar com essa mão. Se você for cantar com a oitava mais aguda, você vai tocar apenas com a mão direita. Você vai escolher onde você quer tocar e cantar, ok? Não tem problema nenhum você escolher a região mais confortável para você. Vamos lá só com o teclado. Um, dois, três. Ok. Vamos mais uma vez. Eu toco apenas o teclado aqui, mas você vai cantar o nome das notas, ok? Um, dois, três. Legal. Agora para você internalizar o compasso de três tempos, você pode tocar o teclado e contar os tempos. Olha só. Um, dois, três. 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 Agora você vai cantar o nome das notas sem a ajuda do teclado e sem a ajuda das vozes. Você pega apenas a primeira nota como referência. Vozes femininas aqui. Vozes masculinas aqui, ok? Vamos lá então. Um, dois, três. Vozes femininas no Mi, três, ó. Vozes masculinas no Mi, dois. Vozes femininas no Mi, dois, três. Vamos lá então. Um, dois, três. Aqui nós temos a nota Mi, dois. Ré, dois. Ré, dois. Dó, dois. Aqui nós já temos a nota Si, um. Ou seja, da primeira oitava. E aqui nós temos a nota Lá, um. É uma nota bem grave já, né? Antes de passar o exercício dois, vamos falar sobre ponto de aumento. O ponto de aumento é um ponto colocado ao lado direito da nota e é usado para aumentar a metade do valor da figura em questão. A figura pontuada é denominada como figura composta. E a figura sem ponto é denominada figura simples. Por exemplo, ali nós temos uma semibreve pontuada. A semibreve dentro do compasso 4x4 vale quatro tempos. Se ela for pontuada, vai aumentar a metade dela. Se ela vale quatro, a semibreve pontuada vai passar a valer seis pontos. A figura de tempo mínima dentro do compasso 4x4 vale dois tempos. Se ela for pontuada, o ponto aumentará a metade do valor dela. Então, dois mais um, essa figura pontuada vai passar a valer três tempos. A semínima é uma figura de tempo que vale um tempo dentro do compasso 2x4, 3x4 ou 4x4. Se ela for pontuada, o ponto vai aumentar a metade dela. A metade de um é meio. Então, uma semínima pontuada vai passar a valer um tempo e meio. Ok? Vamos para o exercício dois. Ali no exercício dois, nós vamos começar na nota Mi aqui, as vozes femininas e as vozes masculinas aqui. Ok? Vamos cantar primeiro junto com as vozes. Lembre que o compasso continua sendo 3x4. Perceba que nós terminamos o último compasso ali, a nota Lá, valendo três tempos. Uma mínima pontuada, ok? Vamos lá, novamente, junto com as vozes. Um, dois, três. Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, 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 Dó, Ré, Dó, Dó, Si, Dó, Si, Si, Lá, Si, Lá. Agora, só com a ajuda do teclado, ok? Sem as vozes. Eu toco o teclado e você canta o nome das notas. Um, dois, três. Ok, mais uma vez, só com o teclado, sem as vozes. Um, dois, três. Para você internalizar o compasso 3x4, você pode tocar e contar os tempos. Assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, e três. Um, dois, e três. Um, dois, e três. Um, dois, e três. Um, dois, três. Ok? Agora vamos cantar sem a ajuda do teclado e sem a ajuda das vozes. Pegue apenas a primeira nota como referência para as vozes femininas, aqui, ó. Para as vozes masculinas, aqui, ó. Um, dois, e três. Mais uma vez, sem a ajuda do teclado e sem a ajuda das vozes. Pegue a nota de referência. Vozes masculinas. Um, dois, e três. Vamos lá, então. Um, dois, três. Ok. Agora vamos para o exercício 3. Esse exercício tem duas linhas, então fique atento. O compasso ainda é 3x4, ok? Vamos tocar junto com as vozes. Um, dois, três. Ok. Mais uma vez, junto com as vozes. Um, dois, três. Agora, só com a ajuda do teclado. Eu toco o teclado aqui e você canta o nome das notas Um, dois, três Ok, mais uma vez Eu toco o teclado e você canta o nome das notas Um, dois, três Ok, agora vamos cantar sem a ajuda das vozes e sem a ajuda do teclado Pegue apenas a primeira nota como referência Começa aqui no Lá Lá, dois para as vozes femininas E o Lá, um para as vozes masculinas Um, dois, três Ok, vamos cantar mais uma vez sem a ajuda das vozes e sem a ajuda do teclado Agora a primeira nota como referência Vozes femininas Vozes masculinas Um, dois, três Agora vamos para o quarto e último exercício da aula de hoje Vamos continuar cantando o compasso três por quatro Vamos primeiro junto com as vozes Um, dois, três Vamos cantar novamente junto com as vozes Um, dois, três Lá, si, dó, si Dó, ré, dó Ré, mi, ré Mi, ré, dó, ré Dó, si, dó Si, lá, lá Agora vamos cantar apenas com a ajuda do teclado Eu toco o teclado e você canta o nome das notas, ok? Um, dois, três Novamente só com o teclado Você canta o nome das notas Um, dois, três Um, dois, três Lembrando que eu estou tocando nas duas oitavas aqui no teclado Mas na hora de você cantar Você deve tocar apenas na oitava que você for cantar Se você for cantar nessa oitava Você pode tocar apenas com essa mão E se você for cantar nessa oitava Você pode tocar apenas com essa mão, ok? Não há necessidade de tocar com as duas mãos Agora vamos cantar as notas sem a ajuda das vozes E sem a ajuda do teclado Pegue a nota de referência aqui Lá, dois Aqui O lá, um Um, dois, três Ok Vamos novamente sem a ajuda das vozes Sem a ajuda do teclado Nota de referência Lá, dois E Lá, um Ok? Um, dois, três Para que você internalize o compasso três por quatro É bom também você tocar e contar os tempos Exemplo Um, dois, três E Um, dois, três E Um, dois, três E Um, dois, três Um, dois, três E Um, dois Um, dois, três Ok? Então chegamos ao final de mais uma aula Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E